Oh, oh, combina com o barulho do tiro quando eu engoto a minha cara Oh, oh, combina, dá uma olhada maneira que agora eu vou te matar, ok Oh, 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 só que é diferente, é uma azul com a azuca do lado de cá Oh, 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 segura essa bloca e na cabeça é melhor se ele tem nada Várias armas aqui no arsenal, não tem um bagulho de mil graus Mano, sem maldade eu falei que era funeral Ornamento é lírico e agora nós matamos dois boçal O tempo era pequeno de tal, tá botando rap na soru Você já vê que tem aqui no pente, com as alevadas diferentes Acabando sempre com a salem, nele O cachorro de raça na rua agora eu quero ver se você pega essa vida Você é doidão, você sabe que vai ter espaço pra mordida